Em entrevista exclusiva, um dos chefes do tráfico de drogas da região diz que não vai deixar os morros. Tem necessidade de botar a polícia aqui dentro não, estão querendo usar a obra de habeas corpio pra querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo. O Joãozinho é pica, caralho! Se a polícia atrasa de uma maneira... A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar porque se sai enorme vai entrar outra e a bala vai comer do mesmo jeito. Tão querendo intimidar com essa tal obra do parque, maltratando o morador, isso é a realidade. Eles querem crescer na mídia pensando que faz o bem, mas na hora da verdade nós já sabe quem é quem. Querem botar o PP pra nós ficar sem curtir, enquanto alguns morador passam fome e não sorri. Querem vir mostrar poder chamando a força nacional, vai se vindicar verão, nós que ganha no final. Na favela e no morro o morador nunca tem paz, polícia chega pensando que sabe como se faz. Eles agredir, atingir e ficar por isso mesmo, e a revolta dos cria, tá tudo se envolvendo. É por isso que o crime ainda vai continuar. Da Vila Ideal, o CH vai voltar. Da Vila Ideal, o CH vai voltar. Eles pensam que acabou com o estado do Rio, a copa vai começar, eles tão tudo fodido. Jacaré e o Mandela, o Manguinho tá comigo, Mangueirinha corte oito, santuário é só bandido. Eles tão de maquiagem, retocando a favela, enquanto os criabão traficam pelas vielas. É por isso que o crime ainda vai continuar. Da Vila Ideal, o CH vai voltar. Da Vila Ideal, o CH vai voltar. Tão querendo intimidar com essa tal obra do parque, maltratando o morador, isso é a realidade. Eles querem crescer na mídia, pensando que faz o bem, mas na hora da verdade nós já sabe quem é quem. Querem botar o PP, pra nós ficar sem curtir, enquanto alguns morador, passa fome e não sorri. Querem vir mostrar poder, chamando a força nacional, vai se vindicar verão, nós que ganha no final. Da favela e no morro, o morador nunca tem paz, polícia chega pensando que sabe como se faz. Eles agridem, atingem e ficam por isso mesmo. E a revolta dos cria, tá tudo se envolvendo. É por isso que o crime ainda vai continuar. Da Vila Ideal, o CH vai voltar. Da Vila Ideal, o CH vai voltar. Eles pensam que acabou com o estado do Rio, a copa vai começar, eles tão tudo fodido. Jacaré e o Mandela, o Manguinho tá comigo. Mangueirinha corte oito, santuário é só bandido. Eles tão de maquiagem, retocando a favela, enquanto os criabão traficam pelas vielas. É por isso que o crime ainda vai continuar. Da Vila Ideal, o CH vai voltar. Da Vila Ideal, o CH vai voltar. Da Vila Ideal, o CH vai voltar. Da Vila Ideal.